Parece que dizem que amam a lei, amam Na fotografia estamos felizes Te ligo a fumar, me atende confissões no gravador Mas é engraçado, se tem o amor Me vejo te ouvindo, te amo, amém Pareja de cedo, de um ano dourado Pareja do leu, te quero, te quero Dizer que eu não quero, te beijos nunca mais Te beijos nunca mais Não são risada, te esqueço e falo O nosso retrato, pareço tão lindo Te ligo fingente, me deixo confessor Canto a dor desconcertante Por ver o grande amor Meio ouro molhado, pensado no sangue Mas quando o meu lindo sonho dourado Ainda te quero, bolero, um beijo Mas como espero, te beijos nunca mais Te beijos nunca mais Mas como espero, te beijos nunca mais Amém 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 Tchau.